Eu cuidarei de você Com toda a nobreza Minha princesa Eu cuidarei E desse olhar Nunca deixarei O brilho se apagar E quando quiser Pegar flores No meu jardim Mas quando estiver Com dores de amores Deite aqui Seria sempre o seu quase namorado Estarei sempre ao alcance No meu quarto Dias de sol Noites de lua Eu quero você sempre linda Toda nua E quando quiser Pegar flores No meu jardim Quando estiver Com dores de amores Deite aqui Cuida de mim também Que eu preciso de você Eu lutaria Só pra te ter Até o fim Da minha vida Se não quiser Me encontro Faça a sua despedida E quando quiser Pegar flores No meu jardim No meu jardim Mas quando estiver Com dores de amores Deite aqui Falar inglês Eu não sei Mas eu vou dialogar How do you do? Beautiful Falar inglês Eu não sei Mas sempre soube me virar How do you do? Beautiful Falar inglês E se você não tiver São de flores No meu jardim Se você não tiver São de flores No meu jardim E se você não tiver São de flores Se você não tiver São de flores Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto